Meu amigo, tudo de ordem, bom dia, meu nome é Docinho Oxe, como é um? Docinho, que mamãe passou açúcar, o carroço mais famoso da feira sou eu Rapaz, mas deixa eu te perguntar um negócio, essa fona tá pesada, eu tô cansado Se eu tocar um forrozinho, você me leva ali na carroça? Leva na hora Põe a encosta aí, segura o celular aqui Volta agora Segura aí que é mais ou menos assim Essa figura você já conhece, tá muito famosa nas redes sociais E principalmente aqui na feira central Inclusive encontrei uma das personagens que já participou Você, já conhece o Janício? Janício é uma relíquia que nós temos aqui na feira, tenho o maior orgulho dele aqui Já imaginou se essa criatura aparece por aqui do nada? Aí eu vou dar uma barra de doce a ele Como é, amigo? Se eu tocar um forrozinho aqui, vocês me filmam? Pera aí, vai pro outro lado, porque como ela disse, você é uma relíquia, então tem que ficar ao seu lado, pera aí Então quer dizer o que, meu amigo? Como é a sua proposta aí? Se eu tocar um forrozinho, faz uma matéria completa Agora, dê licença, se eu tocar um forrozinho, você me dá um pedaço de doce? Vou dar uma barra a ele, coisa mais pertinho, você dá o quê? Eu vou dar uma barra de doce a ele, ó coisa linda Então a gente divide uma barra de doce, então Então vamos de forroz, bora simbora Quando o claro do sol vem despontando Por detrás das montanhas lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra No puleiro do quinta ao canto galo Eu até o sela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando minha vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Valeu agora, valeu, valeu, valeu Agora vai ter uma matéria completa e eu quero saber Pera aí, eu quero saber agora Vai ter o doce ou não vai ter o doce? Hoje ele vai ganhar uma barra de doce Vou dar nada pequenininho Porque os seguidores dele estavam todos falando de mim lá Porque ele disse que não comia doce Aí eu tirei uma provinha Aí o povo tudo dizendo Pio pedacinho de doce só tem papel Hoje ele vai comer uma barra, viu? Ele vai comer uma barra Na verdade, vai ficar comigo Já que ele não come doce Eu levo pra mim então Pera aí, pera aí Faça o seguinte Corta aqui uma beirinha então pra ele Corta aqui uma beirinha pra ele Vai ser uma beirona Que negócio de beirinha Deixa eu tirar o papel pro povo ver Que eu dei doce aí Doce? Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Não vai nem dividir comigo não O que eu vim fazer a feira aqui um sábado desse Eu vim pedir doce Aí ela pediu uma beirinha de nada O povo ficou pensando Foi ela que me deu pequeno Mas foi eu que pedi pequeno, rapaz Olha a beirona agora aqui Olha a beirona Mas é bom demais Mas eu acordar em plena quarta-feira Comendo logo uma beirona De doce Lá ele Ixi Então faça o seguinte Vocês fiquem aqui com a gente Que a gente vai contar a história de Janice E vamos aprontar muito aqui na feira central Então continua aqui com a gente Muita gente tem curiosidade de saber Como surgiu essa história de sucesso Nas plataformas digitais E é por isso que já estou aqui ao lado do Janice Deixamos agora um pouco o forró de lado Para contar essa história Janice, como surgiu essa ideia De sair pelas ruas de Campina Grande Levando a cultura através do forró Eu sempre tive uma vontade muito grande De gravar conteúdos externos na rua Mas eu sou um pouco tímido Não parece, mas eu sou um pouco tímido Então o que é que eu decidi? Fazer o seguinte Eu tenho uma história muito forte Com a feira central Onde minha família tem comércio aqui Há mais de 20 anos Então nada melhor do que ir lá Onde eu me sinto em casa Então minha timidez vai ser um pouco menor E aí começamos a gravar uns vídeos por aqui Logo do primeiro vídeo Já foi mais de um milhão de visualizações Rapaz, então o caminho é esse mesmo E aí sucessivamente Fomos gravando mais, gravando mais Até que eu acho que vai fazer um mês Não sei nem se foi um mês ainda Que gravamos o primeiro vídeo Lançamos o primeiro vídeo Já crescemos mais de 150 mil seguidores Só no Instagram Sem contar TikTok, Kawaii, Youtube Onde estamos crescendo também Em todas as redes sociais Então tudo começou de uma ideia De gravar vídeos externos E terminou nisso aqui, né? Então agora vamos falar de alguns personagens Que são muito importantes na sua história Que inclusive estão aqui ao meu lado Primeiramente A matriarca Dona Lúcia Dona Lúcia O Jeanilson já era assim desde pequeno Foi surgindo com o tempo Essa paixão pela música Desde pequeno Sempre gostou da música E vocês sempre incentivaram Em relação a essa questão Até porque, querendo ou não O acordeon É um dos instrumentos mais difíceis De aprender, evidentemente Então foi dom realmente Verdade Desde ele pequenininho Ele pegava o caderno E ficava desenhando Assim, sofona, né? Desenhando a sofona Depois ele cresceu mais Aí ele falou Mãe, eu quero comprar uma sofona E o meu filho Não tem condições Eu trabalho aqui na barraca, né? Sobrevive daqui Aí comecei a juntar Uma moedinha Essas moedinhas real Aí comprei uma sofona Bem fraquinha pra ele Então Ela só via se quebrando Meu filho Não tem condições Não, mãe Eu vou insistir Até um dia Eu chegar lá Eu dei uns Umas três, quatro vezes Conselho pra ele Desistir Meu filho vai trabalhar comigo Não, mãe Meu sonho é a sofona Mesmo com 40, 50 anos Um dia eu consigo E meu sonho É ver o Janice Silva Chegar Alcançar a vitória E tirar a mãe Dar uma melhor vida Pra mãe, né? Que a mãe começa De quatro da manhã Na cozinha Às sete da noite Então Se o filho Deus Alcançar a vitória Deus proverá Ele vai dar uma vida Melhor pra mãe Que é minha alma Gêmea A minha irmã Ama a minha família Principalmente Meu sobrinho Janice Silva É o orgulho da família E você Janice Que tenha a falar Sobre essas demonstrações De carinhos Aqui nesse cenário Que é bem familiarizado Com você É agradecer Porque tipo A história Vem muito antes disso Se a gente for contar A história da reta aqui Vai passar o dia Todo em contando A gente Nossa família Não é aqui De Campina Grande É de uma cidade Do interior Barra de Santana Aqui pertinho De Campina Barra de Santana Ainda dobrava Aquela região ali Então tipo Vem antes daqui Se a gente Minha mãe Minha tia Vem numa batalha Muito grande Antes meus avós A batalha era muito maior Então Graças a coragem Da minha tia Com meu tio Que vieram pra cá Tiveram coragem De lutar E tudo mais Eu prometi Não me emocionar E não vou Nós agramos Aí da sempre Pois é Tudo isso Vem da coragem Da minha tia Do meu tio Consequentemente Minha mãe Depois Depois que eu nasci Também Veio aqui pra feira Então Tudo se iniciou Aqui na feira Nossa jornada Aqui em Campina Grande E continua aqui na feira Porque através da feira Que eu estou ficando reconhecido Na minha cidade No meu estado No nordeste A maioria dos meus seguidores São de São Paulo Provavelmente nordestinos Que moram em São Paulo Então aproveito o espaço Para agradecer a todos vocês Então é uma ligação muito forte Muito forte Não foi simplesmente Eu vim aqui na feira E gravar vídeos E a turma está aceitando É uma ligação Muito forte Que eu tenho com a feira central E graças a Deus Tudo isso está acontecendo Muito rápido Mas eu sou muito grato Então já que aqui Foi onde tudo começou Vamos fazer um forró Lá no meio da feira Vamos? Vamos embora Vamos embora Então Janilson Estou com fome A gente gravou bastante Também estão me ensinando Celebridade O povo tirando foto Comigo também Graças a você Que é um ícone E é que o mestre Vai resolver essa fome Deixa comigo Confia em mim Confio Aqui a gente não passa fome não Passa não? Por que? Escuta só Vem cá Sim, vamos lá então Opa meu amigo Tudo em ordem? Beleza Bom dia A gente está com uma fome danada Se eu tocar um forrozinho aqui Turfai Aquele sanduícinho de queijo de manteiga Com caldo em de cana Deixa comigo Pois, escuta aí Tudo aí Todo tempo é quanto houver Pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo é quanto houver Pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco É quanto fole Vai fungando Vai gemendo Vou cantando Vou dizendo Meu sofrer pra ela só E ninguém nota Que eu estou lhe conversando O amor vai aumentando E não tem coisa mais melhor E todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Ganhei o sanduíche Ou não ganhei? Me diz mesmo Mal caldo de cana Mal caldo de cana também Ah, foi pronto Vamos arrochar o nó Pelo menos assim A gente já tira a barriga da miséria Eu não disse a tu, rapaz Confia em mim Vamos esperar aqui Vamos esperar então Como tudo que é bom Dura pouco Não seria diferente Nessa matéria mega especial Janilson Estamos pegando o beco Falando bem nordestino Estamos pegando o beco Vamos simbora, né? Vamos simbora Já tocando forró Já comemos Enchendo o bucho Tá bom demais Agora é dormir, né? Agora não Porque eu ainda trabalho bastante Você tem muita fórmula Eu vou dar um cochilo Depois de um caldinho de cana Um suquinho de maracujá É, dá um cochilinho Pois é Mas claro que a gente tem que deixar Suas redes sociais Quais são suas redes sociais? Segue a gente aí Em todas as redes sociais É de um jeito só Arroba Janício Oficial J-A-N-I-C-I-O Oficial